Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Inteiro Teor. Aqui você vai ficar bem informado das decisões da Justiça Federal na Primeira Região. Fique com a gente. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região autoriza a transferência de servidor para acompanhar tratamento da filha. Após comprovar união estável, mulher garante na Justiça pensão pela morte do companheiro. Empresa garante no TRF da Primeira Região a reabertura de conta corrente encerrada sem aviso prévio. Saiba mais agora no Inteiro Teor. A dependência química é um problema de saúde pública que afeta não somente o usuário, mas todo o seu sistema familiar. Cada vez mais, a presença da família é vista como indispensável ao tratamento. Por isso, um servidor público pediu transferência para acompanhar o tratamento da filha dependente de drogas. Seu pedido chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e prevaleceu o princípio da proteção à família e da pessoa. Saiba mais detalhes na nossa primeira reportagem. Nádia é servidora pública e iniciou a carreira em Pernambuco, mas precisou mudar de cidade algumas vezes para acompanhar o marido, que é oficial do Exército. Meu marido veio transferido para Brasília e eu vim acompanhando o cônjuge. É um eterno recomeçar quando você sai do seu lugar e vai para outro lugar. É dificílimo. Dificílimo para a família, principalmente. Manter o trabalho em caso de mudança de cidade não é simples. Existem regras para os servidores públicos. As três principais formas legais de deslocamento de servidores são remoção, redistribuição e lotação provisória. A diferença básica entre redistribuição e remoção é que redistribuição, o que se desloca é o cargo e o servidor vai junto. Na remoção, quem se desloca é o servidor. A lotação provisória está prevista no artigo 84 e ela é prevista num caso específico, que é quando o cônjuge do servidor se desloca para outro ponto do território nacional. Mas e quando a situação não se encaixa em nenhum dos critérios previstos em lei? Foi o que aconteceu com o servidor aqui da Universidade Federal de Brasília. Por problemas de saúde da filha, que sofre com dependência química e transtornos psiquiátricos, o pai precisou recorrer à justiça para conseguir o direito de exercer suas atividades na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. O pai quis acompanhar de perto o tratamento da filha em um centro de recuperação próximo à instituição de ensino. Em primeira instância, o pedido foi negado pela juíza. Para a magistrada, não ficou comprovado por uma junta médica oficial que a presença do pai seria indispensável para a recuperação da jovem. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o processo, os desembargadores da primeira turma entenderam que nessa situação prevalece o princípio da proteção à família e da dignidade da pessoa humana. Ainda de acordo com a decisão, o corpo médico orientou que o acompanhamento dos pais é fundamental para a recuperação da filha. O tribunal deu uma interpretação alargada para essas normas, prestigiando o artigo 226 da Constituição, que fala que é a obrigação do Estado manter a unidade familiar. E a participação da família no processo de reabilitação do dependente é fundamental, de acordo com o diretor-presidente da ONG Renovando a Vida, que trabalha com dependentes químicos. Quando a família e o dependente, o acolhido, entram em recuperação, os dois, são famílias maravilhosas que a gente vê renascendo. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.juiz.br. E veja a seguir, após comprovar união estável, mulher garante no TRF da Primeira Região, pensão pela morte do companheiro. TRF da Primeira Região garante à correntista da Caixa a reabertura de conta encerrada sem aviso prévio. É já já, aqui no Inteiro Teor. Namoro ou união estável? O que diferencia os tipos de relacionamento e o que define cada caso? Uma mulher tentou comprovar uma união estável junto ao INSS para receber pensão por morte do companheiro, mas não conseguiu. O caso foi parar na justiça? Confira o desfecho dessa história com Daniela Garcia. Em 2018, a Diane e o Wellington iniciaram um relacionamento. Depois de um ano, decidiram morar juntos. E agora, após um ano dividindo a mesma casa, assinaram o documento, oficializando a união estável. Desde quando passamos a morar juntos, nós nos tratamos como marido e esposa. E pretendemos sim nos casar no civil, não pelo fato de consideração ou de validade, mas só para dar um passo maior, fazer o casamento civil. Não queremos fazer festa, só queremos realmente fazer uma reunião, um almoço, um jantar, entre família e amigos e futuramente sim, pretendemos aumentar a família. E muitos casais vivem situações parecidas, e às vezes fica complicado na hora de diferenciar um namoro de uma união estável. Esta advogada explica que além dessas duas situações, há ainda uma categoria intermediária, o chamado namoro qualificado. Tem namoro, namoro qualificado e união estável. O namoro é aquele que está começando, está vindo aos poucos. O namoro qualificado, ele já é mais intenso. A pessoa passa uma a dormir na casa da outra, eles estão mais constantes. E já na união estável, eles já estão efetivamente juntos, eles já se mostram dessa forma. Nesse caso, então, eu preciso saber onde é que está a linha que separa no namoro qualificado da união estável. No primeiro momento, eu posso dizer que é o tempo verbal. No namoro qualificado, eles fazem uma projeção para constituir uma família. Eles estão juntos, mas não se veem como uma entidade familiar. Ao passo que na união estável, isso já acontece, ele já projeta. Eu já tenho uma união estável, e aí fala, minha família. Quando você apresenta namorado, você está falando, olha, eu estou namorando a pessoa, e a gente vai constituir uma família. Quando você diz, meu marido, meu companheiro, você está falando, nós já constituímos uma família. E quando é preciso comprovar a união estável para conseguir algum benefício previdenciário? É obrigatório ter a escritura pública declaratória de união estável? A advogada esclarece que não, mas que é necessário provar a união por outros meios. É muito difícil fazer essa separação. E para quem acha que a escritura pública declaratória de união estável vai resolver todos os problemas, eu vou dizer que não. Por quê? Eu já tenho a certeza de que naquela data que você foi no cartório, você tinha uma união estável. E depois, como é que ficou? O que foi que aconteceu? Depois dessa data, eu preciso visualizar que ele permaneceu. Novamente, eu vou trazer o quê? Prova documental, prova testemunhal, para mostrar no judiciário que eu tenho uma união estável. Então, eu tenho que provar. Eu tenho que provar que o tempo todo nós estávamos juntos. Porque eu tenho que provar essa convivência pública, pacífica, ostensiva. Eu tenho que provar essa estabilidade, eu tenho que provar essa afetividade. Então, são várias situações que eu vou ter que fazer um conjunto de prova para poder mostrar que aquilo ali é uma união estável. Recentemente, foi parar na Justiça Federal o caso de uma mulher que tentava, junto ao INSS, receber a pensão por morte do companheiro. Já em primeira instância, o pedido foi negado por falta de provas de dependência econômica da autora da ação em relação ao segurado falecido. Ela, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alegou que eles moravam juntos há dez meses. Apresentou a ficha de cadastro de comércio, em que o nome dela aparecia como esposa, o cadastro para análise de créditos, em que ela aparecia como referência pessoal e a certidão de óbito, constando o nome dela como companheira. Ao analisar o caso, a primeira turma do TRF1 destacou que a união estável demanda a reiteração do comportamento do casal, que revele a comunhão integral e irrestrita de vidas e esforços de modo público e por um tempo significativo. O relator desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira ressaltou que no caso não há prova, expressando efetivamente a intenção do segurado em reconhecer a existência de união estável. Além disso, as testemunhas relataram tratar-se apenas de namoro e o falecido deixou três filhos menores de outro relacionamento. O colegiado, então, entendeu não ser possível habilitar a autora como dependente econômica do segurado e não concedeu o benefício apelante. O encerramento de uma conta corrente não pode ocorrer no susto, como uma surpresa para o correntista. É necessário que haja um tempo razoável de aviso prévio para que o correntista possa organizar sua vida financeira. Quando isso ocorre com uma empresa, os danos podem ser ainda maiores. Uma história assim chegou à justiça. E quem conta para a gente é o repórter Márcio Fontenelle. Ficou para trás o tempo em que era necessário ir ao banco para gerenciar a vida financeira. Com a tecnologia, bastam alguns cliques e pronto. Já podemos fazer praticamente qualquer transação bancária. Mas quando a gente quer encerrar uma conta, na maioria dos casos, é preciso enfrentar uma maratona. Foi o que aconteceu com a UDA. Eu enfrentei muitas dificuldades para encerrar essa conta bancária. Primeiro porque não tinha um atendimento telefônico. Então eu precisava tirar algumas dúvidas e ninguém me atendia. É aquela odisseia do que passa para um, passa para outro, mas não chega em quem resolve. E aí não tendo esse atendimento telefônico, eu tive que procurar a agência. Quando eu procurei a agência, eu tive que explicar para muitas pessoas qual foi o motivo que eu fui fazer ali. Então eu tive que esperar quase uma hora e trinta por uma informação. É um tempo de demora, de espera, que não se conjuga para esses dias atuais, que a gente pede um pouco mais de agilidade. E evitar sim estar nesses ambientes que possam gerar aglomeração, possam realmente ser, a gente pode se estar vulnerável. Em alguns casos, o banco pode até fazer o fechamento de contas sem um pedido do correntista. É o que prevê o artigo 10 da Resolução 2025 do Banco Central. É facultado à instituição financeira a abertura, manutenção ou encerramento de conta de depósitos à vista, cujo titular figure ou tenha figurado no cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Mas não foi isso que motivou o encerramento sem aviso prévio da conta jurídica que uma empresa do ramo de negócios e investimentos de Minas Gerais mantinha junto à Caixa Econômica Federal. O banco, ao se defender, argumentou que os empresários já tinham demonstrado a intenção de rescindir o contrato. Mas não justificou por que a empresa não foi comunicada previamente do fechamento da conta. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde o desembargador federal João Batista Moreira citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em geral, é lícito à instituição bancária encerrar conta corrente por decisão unilateral desde que haja prévia notificação. Por isso, o TRF1 determinou que a Caixa reative a conta da empresa mineira. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais. Facebook, Youtube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho